Boxe! Isso é a virgem só! Beleza! Vai pro centro, vai pro centro aí, ó! Volta pro centro, volta pro centro! Vai pro centro, volta pro centro, volta pro centro! Vai pro centro, volta pro centro! Vai pro centro, volta pro centro! Vai pro centro! Vai pro centro, volta pro centro!